Essa erva citreira brasileira, ela também é conhecida como Lípia alba, costuma ter flores azul rocheados ou mesmo rosa mioletas, porém existem muitas séries de outras espécies com outros tipos de características bem diferentes, ela é uma planta arbustiva que possui esse formato irregular, tem de uma altura equivalente de 3 metros que ela pode alcançar, é bastante ramificada, conta com longos ramos finos, suas folhas são pequenas que poderão desprender o odor lembrando bastante a cânfora quando elas são esmagadas, depois das flores existem a formação de frutos ricos do tipo aquênio, que possuem sementes que são do tamanho de grão de mostarda, o seu florescimento normalmente acontece durante o ano, principalmente na primavera com maior abundância, podendo ser cultivada em todo o país, a planta poderá ser encontrada em estado selvagem, em solos arenosos, sempre na margem de cursos de água e também nos litorais, é possível encontrar diversos ramos da erva citreira enraizado naturalmente ao tocar no solo, a sua propagação pode ser feita por estacas de ramos em qualquer uma das épocas do ano, a cultura da planta não é exigente e nem mesmo em fertilidade do solo porém se desenvolve-se muito melhor em solos que possuem bons teorias de matéria orgânica ou mesmo a umidade, ela tem utilização de forma medicinal, dela também pode ser extraído um óleo essencial das suas flores e folhas, é bastante indicada para utilização fitoterápica A utilização como chá na medicina caseira é algo também bastante comum, é muito importante antes de adquirir uma planta medicinal pesquisar as suas propriedades, pois não deve ser utilizada para diagnosticar, tratar ou curar doenças ou mesmo substituir cuidados médicos adequados na dúvida, sempre consulte um especialista A citreira é considerada condimentar aromática, bastante conhecida e é utilizada como infusão calmante no Brasil e é utilizada para criar platos ensopados Sopas peixes da farmácia doméstica, por exemplo, poderá ser utilizada por complementos nas picadas de insetos, mordidas de animais, principalmente mordidas de cachorro Na medicina cosmética, a erva é tida como cicatrizante para acne, ajudando a eliminar a oleosidade que existe excessivamente na pele Ela é uma planta bastante comum na aromoterapia, sendo utilizada em diversas funções como antipasmótica, como calmante, acredita-se, até mesmo que ajuda a manter uma noite de sono mais tranquila A erva citreira brasileira de folhas costuma ser bastante confundida com a melissa, pois possui flores liliáceas, amarelas, em longos galhos, quebradiços, bem parecido, porém não tem as mesmas propriedades medicinais Este vídeo foi sobre a erva citreira brasileira Essa é a planta que você está vendo, a Lípia Alba Música 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 Música